Alô, São Lucas! Lá vem o baiano de São Salvador Que o menino Deus abençoou Um artista sem reclam Ó quem voa inspiração Chá, chá do chão de baiano Viu riquezas musicais Da Tropicália Jovem Guarda No rádio e na televisão Foi a revelação Surge enfim, ouro de todo Seu primeiro tesouro Uma mente criativa Viva a sociedade alternativa Surge enfim, ouro de todo Seu primeiro tesouro Uma mente criativa Viva a sociedade alternativa Hoje sou a luta de estrelas no céu A metamorfose que faz viajar Há dez mil anos atrás No meu sininho Tem, tem, tem Recrute em plate Lá vem o zunzum Um cowboy fora da lei A sua maluqueza é imortal A moscava goza na sua solta A moscava goza na sua solta A moscava goza na sua solta Lá vem o zunzum Baiano de São Salvador Lá vem o zunzum A moscava goza na sua solta A moscava goza na sua solta Lá vem o zunzum Lá vem o zunzum Lá vem o zunzum Hoje sou a luta de estrelas no céu A metamorfose que faz viajar Há dez mil anos atrás No meu sininho Tem, tem, tem Dentro de plate Lá vem o zunzum Um cowboy fora da lei A sua maluqueza é imortal A moscava goza na sua solta Neste carnaval Brilha na vazarela Meu pavilhão São Lucas é legal Muito obrigado minha comunidade São Lucas Presidente Marzão Tamo junto Uma vitória Barteria Barucada Original Mestre Grambolho A boleta Saposa em Vim A usca e chaspinha São Lucas São Lucas